Brotou na avenida B e ficou muito louca Tá perdendo a linha pros moleque da boca Isso aqui é DJ FB, bala 22 pra caralho Então vai Pantanal, mostra que tu é um perigo Come a xerequinha dela dentro do carro, beijo Come a xerequinha dela dentro do carro, beijo Senta pra mim, hoje eu vou, que eu vou Tá nessa nova é dentro do gol, beijo E com esse popô, vou te amassar dentro do gol, gol 2, 0, 0, 0, beijo Senta pra mim, hoje eu vou, que eu vou Tá nessa nova é dentro do gol, beijo Tô que ser popô, vou te amassar dentro do gol 8, 0, 0, 0, 0, 0 Beijo Então vai Pantanal, mostra que tu é um perigo Come a xerequinha dela dentro do carrobeixo Vai, mostra que tu é um perigo Come a xerequinha dela dentro do carrobeixo Vai, mostra que tu é um perigo Come a xerequinha dela dentro do carrobeixo Certa pra mim quem? Hoje que tu é um perigo Vai nessa nova é dentro do gol Me digou que esse popô vou te amassar dentro do gol Gol, 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 zero, zero, o que é um perigo Certa pra mim quem? Hoje que tu é um perigo Vai nessa nova é dentro do gol Me digou que esse popô vou te amassar dentro do gol Música Música Tchau, tchau, tchau